Eu poderia citar alguns autores, eu sei que, dos quais nós vimos alguns livros, né, e eu fui muito influenciado, obviamente, né, por René Descartes, né, obviamente, sou o maior fã dele, eu tenho tudo, até um filme sobre ele, do Bertolucci, que eu comprei, tenho lá em casa, assisto o filme de vez em quando, pena que eu não sei falar italiano, porque o filme está todo italiano. Então, eu estou cada vez entendendo mais o que está no filme, mas é um espetáculo, a vida do René Descartes é um espetáculo, né. Então, e ele foi o criador do método, que é um método científico, método de conhecimento da verdade, né, de tomar decisão baseada na verdade, não naquilo que as pessoas acham. Isso, para mim, é uma coisa importante, é uma revolução mundial. O René Descartes é o pai da filosofia moderna, né, mas ele também é o pai da boa gestão, ele é o pai de muitas coisas, certo? Então, para mim, é o número um. Eu acho que o Abraham Maslow, né, que é um, foi um psicólogo americano, escreveu vários livros, né, e esse também me influenciou muito, né, e também já é morto. O Drucker, também, li vários livros dele, acho que é uma inteligência invejável, mas também já se foi, mas deixou uma obra grande aí, boa de se ler, entendeu? E assim tem outros, eu acho que a obra do Jimmy Collins também, ele é mais novo, está vivo ainda, é uma obra boa, né, e boa que eu digo tudo o seguinte, porque ele tem lá um instituto de pesquisa em Boulder, no Colorado, eu estudei lá perto. E ele pesquisa, né, e o que ele transmite são conceitos baseados nos resultados desse pesquisa dele, portanto, baseado na verdade. Então, portanto, ele usa o método, né, entendeu? Então, são essas pessoas, assim, basicamente, lógico que tem vários outros aqui que a gente poderia citar, mas se eu citar só esses, assim, eu acho que tá bom. Legenda por Sônia Ruberti